Olá pessoal, estamos de volta e já recado, se inscreva no canal, desde o último vídeo já ganhamos 10 mil seguidores e perdemos 30 mil. Tô de brinks. Hoje eu vim comentar sobre antifascista. Esse movimento que tá rolando agora, que todo mundo tem que dizer que é antifascista, porque senão é fascista. Cada um posta o que quiser, tá? Você pode postar o que você quiser, desde que não interfira no direito do próximo, é claro. Você vai falar, morte aos índios. Claro que tá errado. A não ser que seja aquele índio beiçudo, sabe? Aí você não merece mais estima. A gente não usa CD nem rádio, vai usar índio. Pra quem precisa dar uma merda dessa? Mas você quer postar, poste o que você quiser. Eu sou contra a partir do momento que começa a interferir no próximo. Seu direito termina onde começa o do coleguinha. Quer dizer, às vezes não. E aí quando alguém fala, você tem que postar que é antifascista, porque você também é fascista. E aí isso me incomoda. Isso me soa no momento como a esquerda querendo pegar tipo um ferro que você esquenta e marca o gado. Só que quem tem gado é o Bolsonaro. Aí eles estão se recusando do mesmo jeito que bolsonaristas fazem quando você fala Olha, eu discordo disso que o Bolsonaro falou. Comunista! Tá errado também. Como eu já disse, o problema não é ser de esquerda ou de direita. O problema é ser imbecil. Chegamos num ponto que você tem que expressar o óbvio. Você é contra espancar gay? Sou, claro. Mas você nunca disse. Então acho que deve sair de noite espancando gay. Claro que não. É claro que não. Se alguém olhar, peraí. O Léo Lins tem várias postagens aqui no perfil dele. Só que ele nunca falou que ele é anti-cheirapó em pau de travesti. Bom, então eu acho que ele deve gostar de esticar uma carreirinha no pito de um travesti. Isso sobrou pra mim. Porra, cara. Você tem que expressar o óbvio. Eu até concordo. E seria muito mais fácil. Se o que você tá postando ali, acabou. Já é verdade. Só que, cara, o Lula falou que é contra a corrupção. É mais fácil a gente dar resposta do que a gente perguntar. Porra, você quer mais o quê? O Bolsonaro falava, ah, eu vou ter que investigar tudo. E agora também não quer, porra. E daí? Eu não raio. Eu lamento. O que é que eu faço o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Cara, seria muito mais... O maníaco do parque nunca teria estuprado ninguém. Porra, ele ia conversar com a menina e aí, porra, quer? Sobe na minha moto. Vamos trocar uma ideia. Ela fala, peraí, deixa eu ver. Você nunca falou que é anti-estupro. Tchau, tô indo embora. Seria muito mais fácil não estuprar ninguém. Porra, então agora eu vou fazer uma cirurgia. Se fosse, eu vou fazer uma cirurgia com o médico. Eu vou falar, pera, 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 pera. Deixa eu ver se esse médico falou que é anti-estupro. Se não, vai me anestesiar. Acordo com o pau dele na minha boca. Olha onde a gente tá chegando. Vocês acham, sinceramente, que o terrorista que derrubou as torres gêmeas entrou nos Estados Unidos como? Tu acha que na imigração perguntaram pra ele. O que você quer fazer aqui nos Estados Unidos? Ah, meu plano é aprender a pilotar, ficar aqui uns três anos, sequestrar um avião. E pau, jogar ele nas torres gêmeas. Ah, pois não sempre achei feio o design da torre. Pode entrar, por favor. Porra, é óbvio que não, cara. O cara, pelo contrário. Ele entrou com um discurso bonitinho. Que é isso, eu desculpo. É, vamos ajudar os pobres, né? A gente tem que salvar quem precisa. Porra, o cara que vai fazer merda, ele sempre tem um discurso bonito, caralho. Senão ele não faz a merda. Porra, pelo amor de Deus. É muito canalha você querer rotular uma pessoa, mas diga que você é antifascista. Porra, mas é que, enfim, eu não sou fascista. É o mesmo que eu chegasse, eu falar, bom, Bruno Galhaço. Bruno Galhaço adora adotar crianças. Bruno Galhaço nunca falou que é antipedofilia. Bom, já sei por que ele adota tantas crianças, né? Porra, eu tô sendo muito canalha em fazer isso, cara. Fofoca comigo disso. Fake news! Pedro Bial. Pedro Bial gosta de beber café. Já vi Pedro Bial bebendo café. Pedro Bial tem uma fazenda. Pedro Bial nunca falou que é anti-escravidão. Bom, já sei quem faz esse café de Pedro Bial, né? Cara, não é possível, cara. Não é possível. Bom, Cid Moreira. Cid Moreira nunca falou que é anti-rinha de galo. Bom, tempo pra isso ele teve. Cid Moreira tem 238 anos. Não é possível que em 238 anos ele conseguiu parar 10 segundos pra falar que ele é contra, que ele é anti-rinha de galo. No mínimo, no quintal de Cid Moreira deve acontecer uma grande luta de galos. Ele deve até narrar. Veja o galo cego. Como ele ficou cego, Mr. M. Cara, você tem que falar o óbvio. Porra, qualquer pessoa, basta ser um ser humano com o mínimo de raciocínio pra você ser contra escravidão, pedofilia, estupro, bater em mulher, bater em gay, bater em índio. Isso não é ser de esquerda ou de direita. Isso é ser humano. Você nunca vai promover união segregando. Porra, na Alemanha nazista, é que eles iam no bairro e olhavam todo mundo. Não tinha rede social. Mas ele olhava todo mundo e marcava. Esse aqui é judeu. Bota lá que ele é judeu. Mesmo que isso. Esse aqui é antifascista. Marca lá. E a pessoa tinha que andar com um documento que é judeu. Porra, é isso que estão fazendo. E isso acontecia. Não era num regime democrático. Isso que acontecia era aqui, ora. Num regimezinho bem divertido. Porra, aproveitando, esse aqui é o meu quadrinho Oda Hell, volume 1, 2 e 3, que está sendo lançado aí na Fábrica do Humor. Se você não comprar, é porque você é contra o meu trabalho. Tá bom? O quadrinho já chegou em 150% da meta. E se a gente atingir, se dobrarmos a meta, é a promoção Dilma, todos que comprarem vão receber um quadrinho autografado por mim. Essa é a família do diabo. Essas estátuas são itens ultra, hiper, mega exclusivos de colecionador, porque só tem apenas 10 conjuntos desse à venda. Na verdade, um já foi, então tem 9. Um já vai ficar comigo, então tem 8. Estão à venda lá no site fabricadohumor.com.br. E eu deixo vocês com um vídeo sobre a história número 2, narrada pelo Wendell Bezerra. Nesta edição, a casa do diabo está um caos. Até a chegada de uma empregada responsável, competente, educada, jovem e bonita. Quanto tempo vai durar essa calmaria antes da tempestade? E aí 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 E aí